e era novamente aqui no canal fazer o resto mas antes de começar primeiro o link na inscrição é meu canal de música de animes mas eu tenho um canal de música de animes lancei lá música nova do vedita para a bomba quer saber como ficou a música do venita para a bomba vai na primeira inscrição conferências se inscreve lá ajuda nós a bater a meta de 2k cara a vida há sete anos passou e agora vamos ver as melhores rimas da vida há sete anos aqui né me agradar porque hoje exatamente quando estou postando esse vídeo nesse dia nesse dia é o dia da vida há oito anos caraca infelizmente não vou poder assistir porque vou estar trabalhando mas vamos ver aqui né já um aquecimento um aquecimento para ficar no raipão aqui melhor cima da vida há sete anos cento das batalhas arquivos então vamos ver aqui e logo mais tarde tem a oito anos cara até de toda a sua vez aqui já se anunciaram meu tio essa porra foi humilhação o meu trio tem três rugão calma aí calma aí calma aí realmente na porra do meu trio tem três rugão dois melhores do brasil e o campeão nacional e do lado do jp nunca foi pro estadual do jp nunca foi pro estadual ele quer pagar de pato amarra de garoto você só tá gozando de títulos do pau dos outros e 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 que eu tô com a minha voz eu não sou pipoquinha a devil não corrói aceita sou rei jota sou carol de Niteroi oi 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 olha só como que eu faço olha como que eu bato meu mano rimando agora aqui nesse compasso você tá me batendo nesse rap debate na devilzinha e eu bato pra voce nem tô querendo é a famosa pode dar fingia alguém conseguiu entender o que esse cara tá falando quando ele tá vertendo só que você tá banhando chamo eu tô te batendo tá ouvindo a plateia pamela tá vibrando ela fala da minha paz e é kamikaze a paz é da virginia único rock do teu trio você contando com ovo no cu da devilzinha ovo no cu da devilzinha cara essa rima aqui foi a rima que mais bombou cara mais bombou todo mundo conhece essa rima aqui essa é a improvisação então a paz é da virginia se você falar da mer Maria você vai se ver com os ilusão crax rox melinda de hb20 só que agora ele deu pala por isso na minha base você já não intercala porque é desde as antigas que cê só pagas de mala vou roubar seu hb20 e te botar no corta-marra oxi é ilícania voce é o saco de pancada de mc menina Eu sou a sombra do Thiago, calma na moral Eu sigo nessa fita, aqui cê passa mal Thiago, Leozinho, você tem uma coisa igual Nem o de vocês já pisou no nacional Aê, 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 demorou, demorou Ainda tá girando, meu mano, cê fez feio Calma, Kral, que para aqui, esse ano o Dudu não veio O quesito carreira, quem que foi chegar mais longe Quem que foi chegar mais longe, cala a boca, ô seu ridículo Cê tem 30 anos de idade, tem a metade dos meus títulos Sem desmerecer, você tentou bater de frente Só que cê pagou de bosta Sempre que eu pisar na aldeia, eu vou ser o terror dessa resposta Eu vou fugir do ringue, porque eu sou incrível Eu me sinto boica, isso é imbatível Te fiz para ter você, Ramela, eu saí do ringue Não, não, sai do ringue, fica aí Aê, lugar que é de assistir, o palco é para os MC O palco é para os MC Aí, família, é isso, é isso, o palco é para os MC Hoje cê vai perder, bater esse cachorro que é da favela Pega a visão, que o caramelo veio hoje só para matar a Cruella Cê não entende de nada Por isso hoje eu me torno rei Cruella de vil Matando esses cachorro, usando a pele de quem já matei Ele é a cara de SP e você é a cara do Freguento César Cara, seria foda de novo, desse esse trio Quando do JP, né Gori Johnny versus de novo Na primeira fase Aí imagina se o tio do Johnny perde na primeira fase do novo Ia ser mancado, tá ligado Perdeu na sete anos, perdeu na oitava Aí é foda, tem que pegar um truzinho aí que dê para ganhar, né Vamos ver, mas Prado nesse ano está embaçado Magrão também E o Johnny é foda, né O cara pode estar parado, mas o cara se garante O cara do César, não me estressa Aí ele me bateu tanto que eu não esqueço de uma linha Então vale lembrar Avisa pro caramelo Cachorro que late muito Tá ligado, mano, eu vi Você saiu da carrocinha Só pra poder apoiar de a mim E quem que era o clichê? Sou eu ou o parceiro que tá do lado de você? Não entende nada, não é sem deboche Mas nem se tô terceiro E olha aqui Aê, como que não pode? Aê, aê A cara de São Paulo é o gordinho do Peri O filhote do César e o filhote do Curi É o rimu com amor É pra citar terceiro ou o filho do Salvador? O filhote do Salvador? O filhote do Salvador? Sentando terceiro eu tô na minha quebrada Já no chão do Orochi Jones, você não tá rimando nada O filhote do Salvador? Sou pra ganhar Quer se aparecer, você quer se apropriar O prado chega e te põe no seu lugar Se não fosse o JP, você era um projeto de entrevistar Tá rimando no meu ouvido, desculpa aliado Você não viu no meu Instagram Já tem um mês que eu tô casado Parabéns, também sou comprometido E se você não devesse nada pra mim Quando eu rimasse não tinha corrido Eu não tô por na mão em você Eu só vim pra causar o seu fim Então rima falando do C e para de ser Me sinta de Scream É porque toda hora você trava E eu acho que você tá à toa Tô correndo no octógono E a girassol Você pode me pôr na sua mira Porque eu vou limpar o jardim De quem tá plantando mentira Só que essa planta é verdade Por isso eu te mato na linha É hoje que o monstro da norte Vai morrer pra uma florzinha Tá entendendo a parada? Tá ligado que eu fico uma fera? Sou inofensivo? O gancho ele vem? De onde você menos espera? Essa rima não é minha Você tá me cumprindo Cara, eu gosto quando os caras ficam parados assim Tem os caras que ficam O cara vai responder O cara fica andando Coisa lá toda assim E o cara fica correndo atrás pra rimar Tá ligado? Tem que ser assim, ó Tá rimando pro cara? Fica no cara Fica parar Espera o cara rimar Aí se o cara for mandar a resposta pra você Fica parado também O cara fica feito Uma cobra Rodeando o negócio lá Pô, aí é foda, né? O negócio é quando os caras ficam assim parados Em vez de ficar andando assim É o cara que tem que ir rimando e ir atrás do cara Aí é foda Deixa eu dar Mandando essa zona rima que eu mandei há alguns anos Você é a florzinha, eu machigo igual o Mac feliz E aí, florzinha, eu vou te cortar pela raiz Esse é o Mac feliz Da hora que você tem tom Só que o Mac também tem um brinquedo E o meu é de furar moletom Tá me entendendo, caralho? Você quer que eu atire? Quem quer? Grimpom, grimpom Esse cara quer rimar Grimpom, grimpom É o MC de Guarulhos Soflum, soflum Você não tá entendendo o que aconteceu? Mano, isso você não compreendeu? De tanto falar que os outros tá no bolso Hoje você acaba parando no meu caralho E é bate e volta, tá? Vem Vai me guardar no bolso Olha que ridículo Mas aonde que você vai guardar minha gima Minhas inteligências, meu dente, meu título? Não adianta reclamar não, arrombado Você tá sendo ruim? Faz assim Manda o pix pro jurado Jamais vou te explicar Se não gostar do voto do jurado Eles tão ali, é só desafiar Por isso agora, meu mano, isso não me convém Mando, porém, desgargar no meu bolso a sua postura É uma pena que você não tem Tá ligado, cuzão? Eu desafio é jurado É, desafio de novo depois do ser amassado É, pode me olhar com essa cara de deboche Bato em você Bato pra o E, bato pra o O Bato no Orochi Ele ficou todo desesperado Agora me fala o que adianta Ele não tá entendendo o meu mano Pra casar você se adianta Eu sou do tipo que come quieto Por isso que almoça e janta Leva uma doa e olha pro Orochi Que o ovo dele tá parado na tua garganta Constrói, carai Só suporte não Eu também não sou suporte, cuzão O nome disso é freestyle Eu chego lá pedrando o índice e mostrando cada detalhe Sabe, meu mano, que o nome disso é freestyle Eu não tenho rima de suporte Eu tenho o título com fastline Viro que não adiantou nada Por isso que ele não avança Ele não entende de nada E não é miss inteligente Ele só se cresce como homem Se tiver na frente de criança O cara do 10 anos de corre Tá brindando na minha frente Sou rima decorada Você é meu saco de boca Faço verso, isso é proceder Eu te ensino de flow Isso é aula de R.A.P. Falta talento, não segue o baile Rei do trio do entretenimento E o príncipe do freestyle Agora pronto No trio eu mostro Quem que é o negrão demais Mas não tem como você vir pra disciplina Como que você quer chegar no meio da batalha E falar um argumento agora Mandando minha rima Você tá falando Tô até com saudade do Brenos Cê é negrão demais E rimatou-te menos Gente, eu vou matar os três sozinho Eu vou fazer o hat-trick Vai fazer o hat-trick Aqui na disciplina Pois é o terceiro aniversário Que repete rima pra minha Tão fraco Aqui cê toma um pau Calma aí É valor de japonês Cê tá no mundo da lua Não tem tabela de cores Numa família de rua O branco e o preto unido Cala o ridículo O branco, o preto e o japa É que vai tirar seu título Não vai tirar meu título Vocês não tá junto O ar milhante O branco e o preto unido Tão calando várias bocas Só que três preto unido Tão ganhando a porra toda O assunto desse round foi Ronaldo Eu vou ganhar dos trouxa E ainda comemoro no Alam Prado Eu vou fazer a história Na rima e sem ideia Fazendo a história Eu ganho na primeira aldeia Aí ele foi marchando embora É o andar do Negrela Quem não rima no ringue Desfila na passarela Pera aí Não é de passarela Você é um sequela Porque eu sou Black Panther E sou a voz da favela Ei Enquanto a inspiração Eu tô mais por solução Quem nasceu pra ser Negrela Nunca vai ser negrão Em cada frase Em cada base Eu coloco minha alma Meu time Acostumado a passar na raça No sofrimento Sem sofrimento Não tem graça Eu sou o time do povo Esse é o momento da virada Mano Pra mim Você vai pingar na frustração Eu sou o gol Que te frustra E essa é a nossa prorrogação Não é na prorrogação Pra mim Você é cuzão Romarinho Você sabe Que aqui é decisão Você era o Ronaldo Subiu no Alam Prado Vai tomar no seu cú Você torce pro São Paulo Vai tomar no Ai caralho Meu Deus do céu Isso é batalha meu parceiro Aê cuzão Que rima feia No que o São Paulo tem de liberta Eu vou ganhar de trio da aldeia Mas aqui eu vou responder Sabe que agora Quem tá é o JP Vai ganhar a aldeia Apolo vai se fuder Como você vai ganhar Se eu não vou carregar você De novo De novo De novo Ai meu Deus do céu Como que eu vou ganhar Te respondo nessa base Cê não ouviu o que nós fez Nessas duas fases Aqui tá o futuro E o monstro da aldeia Não preciso de Judas Pau no cu na minha ceia Mas o 90 mano Chega aí Fala quanto tá o nosso placar Mas eu creio naquele que eu posso Ele fala pra você quanto tá o placar Se você falar pra plateia Quanto que tá o nosso caralho Tudo isso agora meu mano Abate a esse seu topete Mudar ano Passar ano Assurrar no basque se repete Cacá Cacá Dejou por quê? Quem tá desnorteado é você Você não é verdadeiro Se eu ganhei de batalha da morte Você não usou o banheiro Cacadjou 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 Por quê? É por você Você não sabe fazer Esse é rapê É por isso Que na frente você se pode Cacá Cacá Esse é meu fã de Detroit Vindo do 3 2 1 1 Falou da tartaruga Só que eu sou hip hop Herói negro na TV Me chama de super choque Vou dar um super choque Não tem uma rima rara Eu vou ganhar Porque eu vou me esforçar E você vai perder Por medo de não ganhar o taco Isso nem fez um sentido E é por isso mano Que agora você tá fudido Eu vi do Espírito Santo Minha cidade é uma vitória E representá-los É deixar cravado na sua memória Não apanho pra inspiração Porque eu construí um legado Eu não apanho pra inspiração Porque a minha inspiração Tão aqui do meu lado É Você foi um cara muito esperto A minha inspiração Tá aqui do meu lado Agora você tá certo Você tá me entendendo Porra Eu já não tinha te falado Que eu tô do seu lado A qualquer momento Por isso que eu tava do lado Na hora do ruim Ou na hora do amém A inspiração tá do seu lado O dono da sua carreira também Isso é frio do equilíbrio Ele é amor Eu sou o ódio Então meu mano Eu sou bombada Nós não é inspiração Nós é quem te mata Você é o ódio Então tem o paixão Barreto Dá um girassol Pra eu botar no seu caixão Sim Eu vou te dar um girassol Vou te dar um girassol Perdeu pro jardineiro No máximo respeito Barreto Plantando balas Dentro do seu peito Dentro do meu peito Não responde o argumento Vê se você sente Se eu levo o tiro Eu vivo igual Vificicente Eu perdi na primeira E foi pro jardineiro Mas pra falar de mim Ganha o anel primeiro Porra Jurados em 3, 2, 1 Os jurados foram Não De Big Mac Não E jacapé São os grandes campeões Da BDA 7 anos É isso rapaziada Espero que você tenha um curto Tá aí cara Aquecimento Para BDA 8 anos Melhores imãs Aqui né Do centro das batalhas Agora espera Agora espera As melhores imãs Da 8 anos Ih Se foda Se foda Quem você acha Que vai ser campeão Cara Eu tô apostando aí No favorito No favorito Que é o que JP JP Guri Barreto É isso aí Pronto JP Como o maior campeão De aniversário Se ele ganhar Vai ser 3 E Guri Barreto Sua primeira É aniversário Tá ligado Os caras chegaram Em 2 filhas seguidas E perderam as 2 É foda Chegar na terceira E ganhar Seria foda Também Mas Vamos Apochar nesse trio aí Vai ser Foda Foda demais Valeu E não esquece Por minha inscrição No meu canal de música Vai lá Confere Dá aquela força Que ela mora A conferir E não esquece Que ela mora E até Próximo